Meu nome é Ademir Vieira, eu tenho 75 anos, casado, aposentado. Eu sempre fui uma pessoa muito desconfiada, eu não confiava em ninguém, sofri muito. Se tem uma coisa que eu nunca esperava que ia acontecer na minha vida, era chegar um dia na Igreja Universal. Eu tinha muito preconceito contra a Igreja, principalmente contra o Bispo Macedo. Eu ouvia falar muito com relação a essa igreja pela mídia, jornais, televisão. Então, eu nunca imaginava que um dia eu pudesse chegar na Igreja Universal como eu cheguei. Eu tive uma infância muito sofrida, vim de família muito pobre, humilde. Sofri muito na mão do meu pai, minha mãe também sofreu. Então, eu cresci com muita revolta dentro de mim. Então, eu não aceitava que ninguém me passasse para trás. Eu fui em algumas outras denominações. Fui em lugares até errados, que eu não devia ir, onde eu só arrumei mais confusão para mim. E até que um dia, o médico me deu uma guia para me internar no hospital psiquiátrico. Eu tomei remédio tarja preta durante 40 anos. Eu tinha depressão violento. Algumas vezes pensei em tirar minha vida. Não queria viver mais. Eu vivia truncado no quarto seis, sete dias. Só chorava. Não tinha vontade de me alimentar. Quando eu ouvi essa palavra do médico, né? Para o senhor não tem laboratório, não resolve mais. Eu vou encaminhar o senhor para um hospital psiquiátrico. Aí, eu vi que eu não tinha mais aonde correr. Porque eu já havia ido em vários lugares e não encontrei a solução para o meu problema. Foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. Depois de ir tomar chá, eu costumo dizer que eu tomava chá em outras denominações. Mas eu estava precisando de um remédio forte. E esse remédio forte, eu só encontrei no Universal. Minha esposa, ela já era da Universal há mais de 30 anos. Eu não sei por que alguma coisa me dizia que eu não podia proibir ela. Alguma coisa me impedia de proibi-la de ir para a Igreja Universal. E, graças a ela, que eu estou aqui hoje, primeiro Deus, segundo a minha esposa, terceiro a Igreja Universal. Então, conforme eu disse, quando o médico me deu uma guia para me internar no hospital psiquiátrico, eu falei para a minha esposa, agora eu vou para o seu hospital. Porque eu fui em várias... Ela ia na Igreja Universal, eu ia em outras. Mas na Igreja Universal, eu não ia. Não aceitava. Eu falava para ela que jamais eu vou relar meus pés nessa tua Igreja. Fizeram o lavar cerebral em você. Você não percebe? O Bispo Macedo, um ladrão, entendeu? Sempre te roubou. Fica tirando dinheiro dos pobres. Viu o que falou lá naquele evento do Maracanã, que ele saía com sacos de dinheiro. Ele não. O povo dele saía com sacos de dinheiro. Entendeu? Então, eu não aceitava. Mas de jeito nenhum. Algumas vezes, quando ele foi preso, o Bispo Macedo, para mim aquilo ali foi festa. Foi alegria. Entendeu? Então, eu não aceitava. Até que cheguei no fundo do poço, quando eu falei para a minha esposa, agora eu vou para o seu hospital. Quando eu cheguei na Igreja Universal, cheguei arrebentado. Para mim chegar, minha mulher me arrastava pela rua, porque eu não queria ir de maneira alguma. Cheguei, fui muito bem acolhido. Me receberam muito bem. Eu comecei a entender. E com o tempo, quando eu comecei a ver aquilo que eu via, Deus agir na minha vida, eu já passei a dormir um pouco melhor. Eu já passei a não depender mais de remédios controlados. Aí eu vi que Deus estava trabalhando na minha vida. Já não tinha tanto sofrimento. Já dormia melhor. Eu demorei muito para chegar onde eu cheguei, batendo cabeça. Quando eu cheguei ali, que eu comecei a ver a transformação na minha vida, minhas familiares também começaram a ver. Aí eu falei, eu estou no lugar certo. Daqui eu não saio mais. Eu saía de outras denominações, com o chá que eu tomava. Era um calmante, um alívio. Quando eu colocava a cabeça no travesseiro, eu começava a chorar. Então, eu via que não era ali. Isso não acontecia mais comigo na Universal, quando eu cheguei. Eu vi que a minha vida começou a mudar. Já comecei a ser outra pessoa, senti que eu era outra pessoa e que Deus estava trabalhando. Mas tem uma diferença. Eu cheguei, porque eu estava cansado de sofrer, eu cheguei para vencer. Eu não cheguei para esquentar banco. Eu cheguei, eu é tudo, é nada. Entendeu? Eu sofri, mas Deus teve misericórdia de mim. O dia que eu tive um encontro com Deus, foi uma madrugada. Eu levantei, fui para um outro quarto, que eu dobrei meu joelho, que eu falei com o Senhor Jesus Cristo. Assim como ele teve misericórdia de Pedro, que estava afundando, que ele tivesse misericórdia de mim. Naquela hora, eu senti um refrigério. Eu senti uma paz. Eu senti um gozo na vida. Indescritivo, indescritivo. Foi muito bom. Deus teve misericórdia de mim. Deus teve. Depois desse dia, eu comecei a olhar as coisas diferentes do que eu olhava. Comecei a olhar para o meu próximo com mais amor. Comecei a sofrer quando eu via alguém sofrendo. Chorar quando eu via alguém chorando. Passei a fazer tudo aquilo que eu podia e o que eu não podia pelo meu próximo. Hoje, eu, graças a Deus, eu sou um homem totalmente diferente, mas totalmente diferente mesmo. Hoje eu amo a minha família. Hoje eu percebo, eu vejo tudo aquilo que eu errei e eu me arrependo. Eu peço a Deus que me perdoe, porque a vida é uma só. Eu tive a minha vida. Eu já estou com 75 anos. Eu não vou ter outra oportunidade. Perdi muito tempo. Perdi muito tempo. Hoje eu vejo o tempo que eu perdi. Hoje eu vejo. O Espírito Santo é meu tudo. É meu tudo. Não tem nem como descrever a alegria que eu tenho de ter esse Deus na minha vida. Não tem como descrever. Não tomo mais remédio. Hoje é pelo contrário. Eu tenho que pôr o relógio para despertar, senão eu perco a hora. Entendeu? Eu não dependo mais de remédio nenhum para dormir. Medicamentos nenhum. Controlado. Minha vida hoje é totalmente diferente. Hoje, para a glória de Deus, eu vivo no céu com relação à minha vida com Deus. A última vez que eu passei no psiquiatra, eu falei para ele assim, era uma psiquiatra. Eu falei, doutora, essa é a última vez que a senhora vai me ver aqui. A senhora não vai mais me ver aqui. E realmente foi. A partir daquele momento, nunca mais voltei no psiquiatra. Nunca mais tomei remédio de estar já preto, controlado. Hoje, graças a Deus, eu sou feliz com Jesus. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou obreiro da Igreja Universal. E se tem uma coisa que mais me alegra, é eu poder estender a minha mão, assim como um dia alguém estendeu para mim quando eu cheguei. Entendeu? Faço parte do grupo da saúde. O que eu posso fazer pelo meu próximo, eu não nego. Eu faço mesmo. Eu sinto o preconceito que as outras pessoas têm. Às vezes, quando eu chego, vou fazer um trabalho e eu falo, me apresento, falo, eu sou, falo o meu nome, eu vim fazer uma visita religiosa para vocês, fazer uma oração. Que igreja você é? Universal. Não aceito. Não quero. Entendeu? Então, existe muito preconceito. O mesmo preconceito que eu tinha, as outras pessoas têm hoje ainda. Têm hoje. Nós fomos fazer um trabalho numa comunidade e quando nós íamos saindo com o uniforme do grupo da saúde, uma pessoa falou assim, que uniforme é esse de vocês? Falei, somos o grupo da saúde da Igreja Universal. Ele falou uma frase lá e falou, onde o pedágio é o bispo Macedo. Então, a gente ouve muito mesmo. Ouve muito preconceito. Entendeu? E que é mentira. Que não é verdade. É fake news. Devo a minha vida primeiro a Deus, segundo a minha esposa e terceiro a Igreja Universal. Eu que sempre detestei o bispo Macedo, hoje eu oro por ele. Eu oro com lágrimas nos olhos, com alegria, de agradecimento que ele fez. Foi através dele que eu cheguei onde eu cheguei. Entendeu? Deus teve misericórdia de mim. Eu oro não só por ele, mas pela família dele, com muita alegria no meu coração. Eu gostaria, se eles verem esse testemunho, eu queria pedir perdão a ele. Pedir perdão a ele por tudo que eu pensei e por tudo que eu falei dele. Eu retiro tudo aquilo que eu falei. E se outras pessoas estiverem assistindo esse testemunho, que pensavam como eu pensei, que podem esquecer. Vocês estão errados como eu também estava errado. Tá bom? Pode confiar naquilo que eu estou falando. Quando eu cheguei aqui, nem palavras tinha pra dizer. O mundo desabandou. O que aconteceu aqui? Eu sou o que aconteceu aqui. O mundo desabandou. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto